O xarope automaticamente já misturado com a água, produto sem contato diretamente com a pessoa, gelado e uma coisa melhor ainda, energia total, Guaraná natural e a qualidade do material, a limpeza, a higienização, 100%, está em primeiro lugar. Essa é uma torre pré-resfreativa, substituindo uma refresqueira, na qual você vê muito aí no mercado de trabalho. Então nós precisamos ter a higiene e a qualidade de um produto, na qual vocês viram sair. Sai o xarope, automaticamente vem um misturador, tem a água, já sai com a dosagem pronta para o uso. Sem precisar colocar água, sem colocar, aderir mais um produto, em perfeitas condições de uso. Esse é o nosso projeto da refrigeração.